Muito boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite e os meus parabéns pela realização deste evento aqui em Trás-os-Montes. Enfim, respondendo à questão, claramente não é uma fatalidade e eu julgo que o Instituto Politécnico tem sido um exemplo claro de que não é uma fatalidade. E, portanto, os dados são conhecidos, nós temos neste momento, 30% dos nossos alunos são alunos internacionais, de 70 nacionalidades diferentes, estamos a captar alunos um pouco por todo o mundo, temos cerca de 8 mil alunos e estamos a ter uma contribuição decisiva para a recomposição demográfica da nossa região. Eu, enfim, acho que Portugal e os portugueses têm uma característica muito especial. Enfim, a Portugalidade afirma-se mais pela cultura do que pelas etnias e, portanto, isso, enfim, num contexto mundial é uma vantagem competitiva muito grande. De facto, Portugal e os portugueses têm uma cultura muito forte que, enfim, que se afirma ao longo de séculos e que é uma característica muito especial dos portugueses neste contexto global. E, portanto, temos claramente, enfim, sustentados nessas nossas características culturais e nessa nossa personalidade cultural muito forte, capacidade de nos afirmarmos num contexto global. Temos, na verdade, um problema demográfico e o problema demográfico que temos tem que ser equacionado como tal. É impossível ao país, mas sobretudo às regiões como a nossa, pensar em sequer manter a atual quantidade de pessoas nos atuais níveis populacionais sem atrair pessoas de outros de fora. E, portanto, isso tem que ser uma política clara. Nós temos que ter uma política de atração de pessoas de fora. E, como somos portugueses, e daí a minha referência anterior às nossas particularidades culturais, isso a nós, portugueses, claramente nos assusta. Portanto, pelo contrário, estamos habituados a isso e, rapidamente, a nossa cultura se impõe e se afirma, integrando essas pessoas da melhor forma. É isso que nós temos feito e, portanto, a comunidade internacional que temos atraído para o Instituto Politécnico de Bragança é uma comunidade perfeitamente integrada na cidade, contrariamente ao que se poderia pensar numa região interior do país, que frequentemente se associa de forma errada a, enfim, posturas culturais retrógradas, a comunidade da nossa região acolheu de forma muito positiva a comunidade estrangeira, que veio dos quatro cantos do mundo, de várias raças, de várias religiões, de várias culturas, de várias etnias e têm sido acolhidos com muito carinho pela população. E, portanto, isso é claramente um traço muito marcante. E essas pessoas, algumas vêm estudar, outras regressam ao seu país, outras fixam-se e muitas delas fixam-se. E, portanto, essas pessoas que estão a vir de fora estão-se a fixar na região e estão exatamente a permitir satisfazer as necessidades das empresas que estão a surgir de forma muito competitiva nos mercados internacionais. Há, por exemplo, um hub digital que se começa a firmar na nossa região. Enfim, tivemos cerca de 80 empregos que foram criados no último ano, ano e pouco, no setor digital. Empresas portuguesas que instalaram centros de desenvolvimento na nossa região e que recrutam na nossa região e exatamente se instalaram porque percebem que há a capacidade de formar pessoas, de as formar da melhor forma e que têm capacidade de fixar recursos humanos e de os fidelizar de forma muito mais fácil e segura do que farão no Porto ou em Lisboa, nos grandes centros. E, portanto, na nossa perspectiva tem que ser exatamente esse o caminho. Temos que nos afirmar exatamente com as grandes capacidades que temos, temos que nos afirmar com uma potência científica e cultural no contexto internacional, temos que afirmar o nosso sistema de ensino superior que tem características excelentes como um ativo importante do país e temos que ser parceiros com as empresas nesta estratégia que tem que ser conjunta de atrair pessoas e de ser competitivas nos mercados internacionais. Portanto, enfim, tem sido esta a nossa postura, por um lado o atrair pessoas, por outro lado o fazer parcerias firmes com as empresas de forma a que tudo evolua de forma harmoniosa. Obrigado. 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 Obrigado.